para este problema que assusta as comunidades neste fim de século. Apoio neste evento o jornal O Lourenciano, FBS TV e Hotel Camusí. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o prefeito municipal Dari Pagel, a primeira-dama do município, Fátima Pagel, ao palestrante, o diretor do jornal O Lourenciano, Davi Baini. Abrindo o evento, convidamos a primeira-dama do município, Fátima Pagel, que se empenhou na organização para fazer a saudação. Boa noite a todos os presentes, agradecemos a presença de todos, que acreditamos ser uma presença maciça, aos alunos da escola, do doutor Walter Toffen, do padre José, aos pais, professores, educadores que aqui se encontram. Ao jornal O Lourenciano, que nos deu todo esse apoio, que nos ajudou a organizar esse evento, através do seu diretor, doutor Davi Baini. A RBS TV, que junto com o jornal O Lourenciano também nos apoiaram, fazendo as chamadas durante uma semana no seu canal de televisão em toda a região sul. Ao nosso querido amigo Rodrigo, que está com a cortesia do seu som, para que esse evento seja um sucesso. Ao Hotel Camusí, que nos colocou à disposição do CAL, nosso querido palestrante. Nós vamos fazer um bate-papo bem informal com vocês, e não deixando de saudar a todos, também não é na pessoa do nosso prefeito, meu esposo Dali Pagel, que muitos esforços fez para que esse evento também desse o resultado. Sem ele, nós não poderíamos organizar. E gostaria de dizer para vocês, nós vamos ser rápidos, com poucas palavras, porque estou aqui, geralmente, a gente se alonga e a intenção não é essa. Para fazer uma coisinha bem informal, o CAL vai palestrar para vocês em forma de debates, de perguntas, depois da palestra dele, vocês terão a oportunidade de fazer perguntas, até porque é essa a ideia que se fez desta realização deste evento. Para dizer para vocês, o CAL, todo mundo já conhece, ele é um escritor do Ala Fechada e do Caracara com as Drogas, e nós, lorencianas, nos sentimos muito honrados, porque o CAL é filho daqui, está acompanhando ele a mãe, Gelusa, que é filha daqui, de São Orel, que é lorenciana, e acompanha o filho, ela inclusive está filmando agora, acompanha o filho nesta longa etapa que ele está, por todos os nossos cantos, do nosso estado, do nosso país, e além fronteiras, que o CAL também agora está atravessando as barreiras do nosso país. Eu não vou me alongar muito, porque eu vou tirar o brilho da palestra do CAL. Eu só queria dizer para vocês que vocês tenham um bom sucesso nessa palestra, que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem, façam as perguntas que vocês quiserem, para que vocês não saiam daqui arrependidos daquilo que não perguntaram. É um bate-papo, como eu já disse, aberto a todos vocês. É um diálogo de uma pessoa que está aqui, com toda a experiência larga que tem, pelo que viveu e pelo que está fazendo pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, ajudando a enfrentar este problema, que é tão sério, assola o nosso município também, o nosso estado e o nosso país. Acreditamos, nós e o povo que está aqui, não é a gente despovo porque é uma massa grande, que daqui nós tiraremos bons ensinamentos, acreditamos, tenho certeza disso. A todos vocês, obrigada pela presença. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Como foi dito, meu nome é Carl López. A gente veio não para fazer uma palestra, mas a gente veio para fazer um bate-papo sobre esse assunto, que todos têm muitas dúvidas, muitas coisas para dizer. esse assunto polêmico, esse assunto que nos preocupa, que é a questão das drogas. Mas eu não vim aqui hoje como um psiquiatra, um médico, um psicólogo, alguém que estudou sobre o assunto apenas, não. Infelizmente, eu vivi esse problema das drogas durante 16 anos da minha vida e desde que eu comecei essa minha caminhada pela recuperação, a gente desenvolveu o projeto Cara Limpa, que acabou se transformando na maior campanha de prevenção ao uso de drogas hoje em dia em curso no país. Esse projeto, apesar de ser um projeto de vida, ele nasceu da morte de um grande amigo meu, o Cleo. Se não fosse rapaz, com certeza hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu depois, num período que eu passei, que eu estive numa clínica de recuperação onde eu sofri muitas torturas, onde a gente passou maus bocados, que a gente vai ver daqui a pouco, numa fita de vídeo, eu fiquei dois meses na minha casa, bem, sem usar drogas, acabei tendo uma recaída, porque isso não é tratamento, isso é apenas uma maneira de algumas pessoas inestrupuladas ganharem dinheiro. O Rio Grande do Sul tem os melhores tratamentos, a gente vai ver isso, mas também tem pessoas que só querem explorar a miséria dos dependentes das suas famílias. E, como eu disse, aí recaí, passei a usar drogas violentamente, estava usando cocaína injetável, usei durante oito meses. No final desses oito meses, eu estava pesando 38 quilos, muito mal mesmo, e um dia, no uso de drogas, na casa desse meu amigo, eu tive uma overdose, uma parada cardiorrespiratória, e durante alguns minutos, eu tive uma espécie de morte cerebral. Só fui salvo, porque ele sabia o que fazer, fez, entre outras coisas, fez massagem cardíaca, respiração, me levou para o hospital, mãe de Deus, onde eu fiquei 13 dias internado, saí de lá, fui para uma chácara, onde eu moro até hoje, na zona sul de Porto Alegre, e fiquei seis meses lá, sem botar os pés para fora. Nesses seis meses, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava me ocupar. E surgiu a ideia de eu escrever um relato, um relato contando essa história, essa clínica tão séria que eu tinha passado. Ao nome desse relato, a esse relato eu dei o nome de Água Fechada. E aí, alguns amigos que iam lá me visitar, de vez em quando, me pediam para que eu contasse essa história, eu contava, mas a gente conta uma vez, duas, três, quatro, cinco, lá pela CESA, a gente não aguarda mais. E eu comecei a dar cópias desse relato para esses amigos. E uma dessas cópias foi parar nas mãos do editor, o Luiz Gomes da Sulina, que ele me ligou e disse, olha, calma, vamos publicar esse troço aí. Eu pensei um pouco isso para ele, vamos, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou admitir que isso aconteceu comigo, porque eu não vou dar a minha cara para bater. Eu venho de uma família tradicional, não vou admitir que fui eu, que você sabe o que aconteceu com tudo isso, comigo, vamos fingir que eu escrevi, que eu inventei essa história, vamos mudar os nomes e os locais e vamos tocar em frente. E assim nós fizemos. Um mês, antes de lançar o ala fechada, em setembro de 94, eu recebi um telefonema de um outro grande amigo meu, dizendo que o Cleo, esse rapaz que tinha me salvado a vida, na minha segunda overdose, tinha sido encontrado morto dentro do seu apartamento, o corpo já em avançado estágio de decomposição, fazia três dias que ele tinha morrido e uma seringa do lado. Nesse dia eu me senti culpado, nesse dia eu fiquei me perguntando o que eu poderia fazer por ele e não fiz. Nesse dia eu me senti hipócrita, eu fiquei me lembrando de alguns jantares que tinha na casa do meu pai de vez em quando, onde tinha alguns embarcadores, juízes, amigos dele, advogados, todos que sabiam do meu problema, mas nunca falavam nada, bebendo seu isquizinho, sua cerveja, seu vinho, e eu lá tomando Coca-Cola, dali um pouco, um esquecia, já talvez embalado pelo álcool, batia nas minhas costas e dizia assim, e aí, tu não vai tomar um isquizinho hoje? Silenciava, ninguém falava mais nada, esperando o que eu ia responder. Aí eu dizia assim, não, eu estou só na Coca-Cola, dava aquele, parecia que todo mundo se sentia aliviado, mas ninguém falava nada, hipocrisia, na verdade, é a pior droga da nossa sociedade. Nesse dia, gente, nasceu o projeto Cara Limpa, que busca falar de drogas de uma maneira franca, direta, aberta, sem falso moralismo, sem a hipocrisia que tem cercado esse assunto, com uma mensagem de que a informação é a nossa grande arma nessa luta contra as drogas. O projeto superou todas as nossas expectativas, acabou se transformando, como eu disse, na maior campanha de prevenção ao uso de drogas no país, a gente está indo para os Estados Unidos e Europa no ano que vem. Infelizmente, a gente está trabalhando muito pouco hoje no Rio Grande do Sul, mas é sempre um prazer quando a gente volta aqui no Rio Grande do Sul, que foi onde tudo começou, a gente está hoje trabalhando mais estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como estados do Norte e do Nordeste. Mas sempre é bom estar de volta, principalmente nessa terra aqui, que é a terra da minha mãe, e que é uma terra maravilhosa, que eu sempre tive um carinho muito grande pelas pessoas e por tudo que daqui vem. Então, é dentro desse espírito, gente, que hoje a gente vai começar esse trabalho. E vamos dividir ele em três partes. Nós vamos primeiro passar uma fita de vídeo no telão que vai contar um pouco de como tudo isso começou. Vocês vão ver alguns cases, algumas propagandas dessa campanha Drogas Nem Morto, que é uma campanha toda baseada na linguagem do projeto. Depois nós vamos falar sobre drogas, hoje, claro, muito mais voltado para os jovens que estão aqui hoje, que estão em muito maior número, mas também dando algumas orientações, alguns tópicos para os pais. E depois, no fim, a gente abre para perguntas, críticas, comentários e sugestões. Drogas é um assunto muito extenso. Se a gente passasse a noite inteira conversando, a gente não conseguiria esgotar esse assunto. Então, para que a gente faça da falta de informação que todos nós temos sobre drogas. Os jovens têm uma falta de informação muito grande sobre drogas. Aqueles que usam, os usuários, os dependentes, têm falta de informação. a gente sabe o que eles sentem no momento, não como isso vai evoluir, o que está causando no organismo deles, como a dependência vai cobrar a sua fatura. E, finalmente, professores e pais têm uma falta de informação muito grande sobre drogas. Eu sempre conto que, quando eu era garoto, quando eu tinha uns 10 anos de idade, a minha mãe, com todo o amor e o carinho que ela tinha, que todas as mães têm, ela procurava me orientar sobre drogas, mas ela, por estar mal informada, ela me dizia coisas assim, dramáticas. Filho, não aceita bala na escola e pode ter maconha dentro. Cuidado, filho, quando alguém for tomar um colega teu refrigerante, tu não toma e pode ter boleta. Então, toda vez que um amigo chegava com um copo para mim, eu dizia para ele, esse rapaz traz aqui esse copo. Aí eu olhava lá dentro e procurava tal da boleta, sacudia, chacoalhava, jogava fora, nunca encontrei boleta nenhuma. Eu, por tudo que ela me dizia, eu ficava imaginando assim, bom, traficante deve ser um cara bem vestido, paletó, gravata, sapatinho lustroso, que vai estar parado na porta da minha escola. Quando eu estiver saindo, o cara vai me dizer mais ou menos assim, o bagulhão vem cá, por favor. Aí eu chego perto dele e ele diz assim, como essa balinha aqui, rapaz, conta que vai ver só que recheio bom. Aí eu, pá, botava aquela bala cheia de maconha na boca, levava uma pancada na cabeça e ia chapadão, muito louco, pegado e tal. Era isso que eu pensava que ia acontecer. Foi nada disso. Eu comecei a usar droga, galera, como todo mundo começa. É sempre com um amigo, um vizinho, um colega da escola, um parente, às vezes é um irmão mais velho, às vezes é um primo, alguém da turma, mas sempre, sempre alguém que a gente conhece. E é por isso que a gente tem que estar esperto para dizer não nesse momento. Tem milhões de maneiras de dizer não e vários motivos para a gente dizer não. A gente vai ver isso daqui um pouco. E é por isso, aproveitando que tem vários pais aqui hoje, que a gente tem que conversar com nossos filhos, bater papo com nossos filhos sobre essa questão das drogas, nos informar e principalmente conhecer os amigos dos nossos filhos. Essa questão das drogas, a gente sempre que fala em drogas, a gente logo pensa em maconha, cocaína, crack, cola de sapateiro. Coisas que são drogas, mas não apenas isso, são drogas. Temos outras drogas graves que são importantes que a gente não considera como droga. Por exemplo, calmantes, remédio para emagrecer. O Brasil, a gente tem uma cultura muito grande de automedicamento, automedicação. A pessoa toma remédio sem ir ao médico. Então, o câncer vai acontecer assim. A mãe, às vezes, da gente, olha, mas a vizinha estava meia gordinha, aí tomou aquele remédio, perdeu 3 quilos em uma semana. Vou fazer igual. Vai lá e pega uma receita da vizinha, eu pego o remédio da vizinha, não vai ao médico, toma o remédio. Isso é grave. Isso não só pode levar à dependência, mas a pessoa, por exemplo, se usar álcool junto com remédio desse, pode potencializar e ter um derrame cerebral, fica paralítico. Entre as drogas que a gente não considera como droga, nós também temos o cigarro, que é uma droga muito séria. E sempre que eu falo de cigarro, eu faço uma meia-culpa porque eu fumo ainda. A única droga que eu uso desde 4 anos, que eu parei de fumar droga e usar drogas, é o cigarro. Mas estou tentando fazer um tratamento, ver se para esse ano e para vocês terem uma ideia de como eu me sinto com relação ao cigarro, eu sempre cito uma frase do cara fantástico, que foi o Barão de Tararé, que foi um humorista que nasceu no início desse século no Brasil. Um dia perguntaram para ele, Barão, define aí o que é o cigarro. Ele pensou um pouco e disse, bicho, cigarro é um tubo de papel com fumo dentro, uma brasa numa ponta e um imbecil na outra. É assim que eu me sinto, um verdadeiro idiota toda vez que eu acendo um cigarro. E por que é uma droga tão séria, gente? Porque é uma droga que ela não traz alteração de conduta, perturbação do comportamento de quem usa. O que é isso? Vocês nunca escutaram falar, pá, o fulano entrou no boteco ali, fumou duas catêias de Hollywood, aí saiu meio tonto, chegou em casa, já baixou um sarraço na mulher, deu uma porrada no filho, se acidentou com o carro. Não acontece isso. Mas, ao mesmo tempo, o cara vai tendo perdas na saúde dele. Vai tendo, por exemplo, problemas com o hefizema pulmonar, trânsito de pulmão, problemas cardíacos, essas coisas todas, né? Que a gente sabe que acontece com quem fuma. E, finalmente, uma droga séria, gravíssima, que a gente não considera como droga. Para vocês terem uma ideia, essa droga foi o que mais matou pessoas nesse século, segundo a Organização Mundial da Saúde. Não foi a AIDS, não foi o câncer, não foram os problemas do coração. O que mais matou pessoas nesse século foi o álcool, as bebidas alcoólicas. É claro que o nosso objetivo não é a galera mais nova aí, né? Sair daqui apavorada, né? Com cerveja, uísque, essas coisas. Chega em casa, está o pai jantando, tomando uma cervejinha. Pai, por favor, pai, não faça isso, isso é droga, né? Não, filho, mas é cervejinha que o pai toma todos os dias. Pai, é droga. Não, filho, mas é cervejinha. Pai, é droga. Pega a garrafa e pim na cabeça do velho, né? Não é por aí, galera. Mas a gente tem que começar a se dar contra de quando o álcool deixa de ser um prazer na vida de uma pessoa e começa a se tornar um problema. Porque ela é um problema na vida de um em cada dez brasileiros. 9,8% da população brasileira é alcoolista. Sabe quanto que dá isso? Em números? 16 milhões de pessoas com problemas. Para vocês terem uma ideia das perdas que a gente tem por causa disso, de cada quatro acidentes com vítimas fatais nas ruas e nas estradas do país, três têm motorista alcoolizado envolvido. E a gente precisa mudar a nossa maneira de encarar tudo isso. Normalmente, quando a gente conhece alguém que bebe, a gente diz assim, fulano bebe porque não presta, um vagabundo, um pudim de cachaça, um pinguço, sem vergonha, não é nada disso. O cara bebe por um motivo, ele tem uma doença. O nome dessa doença é alcoolismo. E é uma doença, gente, que infelizmente não tem cura, mas que ele pode ter uma vida normal. Basta o quê? Basta que ele não beba mais. Assim como o diabético, por exemplo, não pode comer açúcar, o alcoolista não pode beber. E pode ter uma vida normal. Por isso a gente tem que procurar ajudar essas pessoas, principalmente quando é um pai, uma mãe, ou um irmão, ou então o marido, ou a esposa. E eu sempre dou um lugar assim que é fantástico, tem trabalho sensacional, sempre tem um próximo da gente, tem um aqui em São Lourenço, pelo menos um que eu sei que tem, que é o Alcoólicos Anônimos. A gente pode dar outras indicações lá em Porto Alegre, mas Alcoólicos Anônimos tem um trabalho maravilhoso nesse sentido. Essas drogas, principalmente essas últimas que eu falei, o álcool e o cigarro, elas trazem o que eu chamo de cultura das drogas. Essa cultura é uma cultura muito forte, é uma cultura que todos nós temos e ela é empurrada muito pela mídia, pelos pais da gente também. E vocês, galera, acabam absorvendo isso sem querer, muitas vezes. Exemplo, quando eu era garoto, quando eu tinha 11 anos de idade, quando eu nasceu uma coisa, eu acho que aconteceu com muitos de vocês aí comigo. Comecei a mudar a voz, sabe? Quando o cara começa a ter aquela voz assim forte, né? Então, um dia eu estava na escola e a professora disse assim, calma, por favor, leia o texto da página 13. E eu disse, pois não, professora, agora vou proceder à leitura do texto, sabe? Já deu aquela falhada assim, eu disse, nossa senhora, o que ele está vendo? Né? Aí fiquei preocupado com aquele negócio, sabe? Aí fui na hora, desci, na hora do recreio com meus amigos lá, tal e tudo. E aquele dia ia ser um dia importante na minha vida, porque aquele dia, eu ia na casa de uma menina que eu queria namorar com ela. Claro que o nosso namorar naquela época era muito diferente do ficar hoje, né? Nosso namorar era tão babaca que no máximo a gente pegava na mão da guria assim, né? E olhe lá, tá? Então, eu estava, né, emocionado, de especial e me subindo lá para a gurizada, lá, né? E os caras disseram assim, e aí, rapaz, como é que vai ser hoje? Tudo bem? Aí, hein? Aí eu olhei, pois é, rapaz, hoje eu vou lá na casa da fulana, sabe? O cara olhou pra mim, rapaz, tu tá ficando viado. Só que viado, rapaz, mas que é isso comigo? Será que eu sei mais a voz ainda, né? Que é isso comigo, rapaz? Rapaz, tu tá ficando viado. Rapaz, eu sou, é muito homem. Aí fui preocupado para casa, será que eu estou passando para o outro lado? Cheguei em casa preocupado com aquele negócio, almocei e fui assistir televisão. E vendo televisão, eu vi uma propaganda que é uma resposta para o nosso programa. Era um cara forte, assim, sabe? Porradão, um cara, bem vestido, com uma roupa de cowboy, assim, dava uma olhada para a câmera, aí ia caminhando, todo gostoso, até um cavalo, assim, sabe? Se ajeitava no cavalo, ajeitava um chapéu que ele usava, assim, que era um chapéu sensacional, eu sempre quis ter um chapéu da Gates, que era um chapéu tão grande, tão grande, que se chovesse, ficava nele, o cavalo seco ali embaixo, não mudava ninguém. Dava mais uma olhada para a câmera, saia cavalgando pelos campos, tocava uma musiquinha mais ou menos assim, e o babaca aqui olhando, aí o cara descia do cavalo, estava mais uma ajeitada no chapéu, puxava um cigarro do bolso, botava na boca, olhava para a câmera, soltava uma baforada e a voz do locutor dizia assim, os homens se encontram na terra de mal porra. Aí ele disse, tá aí, vou fumar mal porro, e vou virar um homem. Atravessei a rua e tinha um boteco na frente da casa do meu pai e eu preparei minha voz de macho assim, dei uma porrada no balcão do cara e gritei, me dou mal porro, aí tia. O cara trouxe o mal porro, eu botei o cigarro na boca e já começou a tocar a musiquinha na minha cabeça. Eu já comecei a andar como se eu estivesse no Vendo S. Aí passou uma guria por mim e eu, né, homem, tinha que mexer, né. Olhei pra ela, só tem uma baforada no cigarro e disse assim, tudo bem, gostosa. Cultura das drogas, galera. É uma cultura que todos nós temos. Os pais da gente têm. É uma cultura terrível porque eles acabam fazendo uso disso sem se dar conta. Exemplo? Verão. Praia. É o melhor exemplo disso. Vocês têm praia aqui perto, né? São Lourenço tem praias belíssimas. Nesse verão, façam o seguinte, não sentem na areia olhando pra água, sentem na beira d'água olhando pra areia. Vocês vão ver que de cada dez pais de família que chegam na beira da praia no verão, três é o protótipo cidadão que chega da seguinte maneira. Ele vem chinelinho, calçãozinho, a barriga que ela pode deixar em casa, né? Branco que nem cera, vesuntado de bronzeador até atrás da orelha, carrega nessa mão aqui uma cadeira, enfiado no sovaco aqui, apertado pra não cair ao guarda-sol e na outra mão ele traz o isopor, né? Que é o amigo de todo verão dele. Então arma lá a cadeira, então o guarda-sol abre o isopor e tira cachaça, caipira, vodka, cerveja, whisky, se chapa até as três da tarde quando vai pra casa vai porque é uma taturana costurando na areia quente, né? Chega em casa e pof, desmaia. É cultura, o cara acha que pra se divertir no verão ele tem que beber. Eu tinha um amigo que ele fazia uso dessa cultura, ele personificava essa cultura. Ele, como muitos porto-alegrenses, ele saía durante o verão na sexta-feira de Porto Alegre e voltava no domingo de noite, passava na praia todo o fim de semana dele. E na segunda quando a gente se encontrava no trabalho eu perguntava e aí Tchê, como é que foi teu fim de semana? Legal? Rapaz, me diverti pra caramba, viu? É mesmo que tu fez? Olha, bebi todas. Aliás, bebi tanto que eu nem me lembro de nada, mas tava massa, viu? Tava muito legal. Cultura, gente. Cultura das drogas. E essa cultura é uma coisa que acaba, vocês acabam absorvendo essa cultura. Agonizada, mais nova. E isso acaba atrapalhando demais a vida de vocês. Querem um exemplo disso? Vamos pegar outro exemplo. Os rapazes. O magrão vai numa festa com os amigos no ginásio. Tem uma festinha lá e aí ele chega, dá uma olhada, tal. E tem uma garota que ele tá afim de ficar com ela um tempão, mas nunca tinha oportunidade, né? Tinha tido a oportunidade de conversar com ela, de chegar na menina, né? Pó. Aí ele olha pra guria, a guria olha pra ele, e a primeira coisa que faz é cutucar os amigos. Pss, pss, tu viu? Viu, louco, quem tá aí? Quem, quem? Raimonda. Ao invés de ele ir lá conversar com a menina, rasgar a orelha da criatura, que nem a gente diz, né? O que que ele faz? Bom, agora eu vou lá tomar um negócio, sabe? Pra esquentar e pra criar coragem de ir lá falar com ela. E vai pro bar. Vai pro bar. Quando ele, sabe? Aí ele bebe umas lá, tal e tudo, quando ele sai, quando ele vai conversar com a menina, ele dá aquele oi que é mais ou menos assim, ó. Oi. Tá bonita? dá uma balançada assim, ele olha e diz assim, a louca tá apaixonada, tô, tchô, quando me viu. Tem isso que fazem pior ainda, tem aquele magrão que não sabe a hora de parar, sabe? Começa a beber, 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 entornar. Quando vai conversar com a guria, tá se babando pelo cano da boca, faz o famoso chuveirinho, oi, tudo bem? molha toda a criatura, né? É uma brincadeira, gente, mas é uma brincadeira que mostra como, na real, as drogas atrapalham a vida da gente, né? Esse, como é importante a gente viver a vida de cara limpa. Esse não, gente, que vocês vão dar pras drogas, é muito mais que um sim pra vida, pô. Esse não pode ser a diferença entre os vencedores e os perdedores de amanhã. Pode ser a diferença de vocês apostarem tudo o que vocês querem, tudo o que vocês podem apostar nos sonhos, nas coisas que vocês querem fazer ou então enterrar a vida de vocês no lodo, no esgoto que se transforma a vida de criança droga. Às vezes o cara entra nessa por quê? Pra não ser chamado de careta, de otário, de bunda mole, ah, mas se o cara me oferecer e eu não fumar, o cara vai me dizer que eu sou careta, que eu sou otário, que eu sou bunda mole. Gente, vocês são o que vocês são, não o que os outros pensam de vocês. Se vocês que estão no início da vida de vocês vão começar entregando a vida de vocês de bandeja na mão de qualquer pessoa, vocês vão se dar muito mal, pô. Além do mais, eu acho que esse papo de ser careta já era. Eu acho que a grande sacada é a gente ser livre. E ninguém que usa droga é livre. Ninguém. Claro que talvez alguns aí estejam pensando assim, não, parem um pouquinho, parem um pouquinho. Esse magrão aí é um baita loco. O que esse louco está gritando lá na frente? É um baita loco. Só porque aconteceu isso com ele não significa que vai acontecer comigo. Eu não. Eu dou minha cheiradinha de vez em quando, fumo meu baseadinho de vez em quando, eu vou na boa. Gente, todo mundo começa da mesma maneira, experimentando. Todo mundo pensa assim, eu paro quando eu quero. Droga é rolê da Rússia. Nós éramos um grupo, para vocês terem uma ideia, de 38 pessoas que usávamos droga naquela parte central de Porto Alegre. A João Manuel, Bento Martins, a Rua da Praia. E a gente era tão babaca, tão imbecil, que a gente dizia assim, um para o outro, ó, louco, deve ser a maior concentração de drogado por metro quadrado de Porto Alegre. Dessa maior concentração de drogado por metro quadrado de Porto Alegre, desses 38, 34, morreram. E morreram das maneiras mais estúpidas possíveis. Morreram de AIDS, overdose, hepatite, acidente, suicídio, assassinato. e nenhum deles achava que isso fosse acontecer com ele. Nenhum. Então, se alguém está pensando assim, precisa entender que a droga evolui na vida de quem usa. Tem quatro fases e precisa conhecer essas fases. A primeira fase, gente, é quando o cara usa a droga pela primeira vez, ele terminou a primeira fase. Continuando a usar, ele passa para a segunda fase, que é a peridiosidade de uso. O que é isso? O cara começa a usar de dois em dois meses, de mês em mês, de quinze em quinze dias, de semana em semana, não interessa. Mas, periodicamente, ele começa a usar a droga. Quando sai com os amigos, por exemplo, aí ele passa para a terceira fase. Terceira fase é o que eu chamo de aditador da droga. O cara não se deu conta, mas ele não manda mais na vida dele. Se a quem é que manda é a droga. Sabe por quê? Os amigos dele, quem escolhe é a droga. Bah! Eu vou sair com esses caras aqui, que esses são loucos. São faixa. Esses não. Esses são careta. Forma os bolinhos. Vocês já viram isso? Na escola vocês têm, nos clubes têm, em tudo quanto é lugar tem. Os lugares que ele vai, quem escolhe, não é ele, é a droga. Bah! Vai ter uma festa lá no ginásio e tal, mas eu não vou ir porque vai ter muita segurança. Não vou. Eu vou ir na casa de um amigo, os pais dele estão em Porto Alegre, estão viajando, nós vamos fazer uma festa lá. A grana que ele recebe, já mais ou menos, ele calcula que ele pode comprar de droga ou não. E é nessa fase, gente, que ele começa a ter os primeiros programas séries em casa, na escola, com os amigos, com a família. Ele se acha o máximo, ele é o kid, ele é o caro, o resto é todo mundo trouxa, um bando de babaca, ninguém tem dinheiro. E aí, ele entra na quarta e na última fase. Nessa fase, se ele tiver que roubar de qualquer um de vocês para usar droga, ele rouba. Se ele tiver que matar alguém para usar droga, ele mata por um motivo, ele vive para se drogar e se droga para viver. Nada mais interessa para ele a não ser o uso de droga. Tem algumas coisas que eu me envergonho, mas como eu disse, as coisas têm que ser ditas, porque o nosso objetivo é falar sobre droga de uma maneira franca, direta, sem hipocrisia. Eu, quando estava nessa quarta fase do uso de droga, eu não me acho nenhum canalha, nenhum sem vergonha, mas eu cheguei a roubar dinheiro da carteira do meu pai, talão de cheque da minha mãe, falsifiquei a assinatura, um videocassete, roubei de dentro de casa, tentei roubar uma televisão, mas era dessa televisão 29 polegadas e a televisão pesava 40 quilos e eu pesava 38, só não deu, valeu lá. E não me acho um canalha, era que eu estava na quarta fase. Eu tinha um amigo que ele dizia uma coisa para mim que era, eu nunca mais vou me esquecer dessa fase. Ele dizia assim, rapaz, só porque aconteceu tudo isso contigo e não significa que vai acontecer comigo. Eu uso droga em doses homeopáticas. Seis meses depois ele começou a afundar. Primeira coisa que fez, cheirou a caderneta de poupança. Sabe o que é cheirar a caderneta de poupança? Foi lá, tirou o dinheiro, trocou tudo por cocaína, por pó e cheirou. Um dia depois disso, ele estava sentado vendo televisão com a mulher dele e disse para a mulher assim, olha mulher, nós nem temos tirado fita de vídeo. Eu vou vender esse vídeo. Cheirou o vídeo, cheirou o sofá, o microondas, o fogão, a geladeira, o armário, a cama. Quando ele cheirou as roupas de inverno do filho, a mulher pegou a criança e se mandou e disse que ele cheirasse o filho. Porque tem gente que troca o filho para o pós. Sabe onde é que vão parar essas crianças? Mercado negro, tráfico internacional de óleos. E aí ela veio falar comigo, pediu, quem sabe tu que conseguiu se recuperar, fala com ele, conversa, ele te escuta. Vocês são tão amigos. E eu, como eu disse, moro na zona sua, fui em direção à casa dele, que é na zona norte, Porto Alegre. E fui pensando, no caminho, vou chegar lá, vou bater na porta, o magrão abre, eu digo, e aí louco, resolvi passar para ver como é que tu estava, tal, tudo, e aí eu rasgo o maluco. Não deu certo, porque quando eu cheguei na casa do cara e fui bater na porta do cara, não deu, porque não tinha mais porta, o magrão tinha cheirado a porta do magrão. Aliás, ele não cheirou a casa, porque a casa não era dele, era alugada. E eu fui entrando, gente, vocês não imaginam que tristeza é vocês entrarem em uma casa que foi alegre, que foi feliz, que foi um lar um dia que não tem nada, nada. Não tinha nem uma agulha no chão. E eu escutei o barulho lá para dentro, assim, fui ver para ver, fui olhar para ver o que era. Era uma grã, com a última roupa que tinha sobrado para ele, que era um chinelinho havaiano, um calçãozinho, uma camiseta de física, arrancando os marcos da porta para trocar por cocaína para o porta. Dois meses depois, ele morreu, com problemas no fígado, decorrente do uso da droga. Usar droga é por aí. É rolê da russa, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como acaba. Por isso, gente, a gente tem que dizer não e se alguém usa, a hora de parar é sempre a hora. Uma droga que existe muitos mitos aí, muito papo furado, que é uma droga que a gente tem que comentar, é a maconha. A maconha se diz um monte de bobagem sobre a maconha. Maconha diz assim, olha, maconha não faz mal. Maconha é bom, rapaz, é natural. Maconha faz menos mal que cigarro. O Gabeira disse assim, maconha só faz mal se cair um pacote de dois quilos numa altura de 20 andares na cabeça de um magrão que estiver passando lá embaixo. Papo furado. A maconha, gente, é uma droga que causa males terríveis. Há todo um papo em torno da legalização que a gente tem que compreender, porque existem vários interesses econômicos por trás disso. e políticos também. Para vocês terem uma ideia dessa questão da legalização, o governo brasileiro arrecadou no ano passado 4,5 bilhões de dólares em impostos com cigarro. Arrecadou 6 bilhões de dólares em impostos com a bebida alcoólica. Se a maconha fosse legalizada hoje, o governo arrecadaria daqui a dois anos mais ou menos a quantia de 8,7 bilhões de dólares, segundo alguns estudos. E eu só estou falando o que o governo arrecada em impostos, não o que as indústrias desfaturam. É muita grana e dá muito poder para muita gente. Por isso, tem muita gente investindo dinheiro e tempo nisso pela legalização da droga. E por isso que se criam esses mitos que a gente tem que destruir desde já. Eu sou contrário à legalização, acho que cada um tem, cada um tem o seu direito de opinar, mas se vamos discutir, vamos discutir em cima de coisas sólidas. Primeiro, vamos acabar com esse papo que maconha faz menos mal que cigarro. Maconha faz mais mal que cigarro. Exemplo disso, se alguém pegar uma folha de maconha e botar embaixo de uma torneira com água, vai ver que a água bate e resvala. Eu sempre digo que se é um magrão que fumou um, que está meio chapado, ele vai olhar e vai dizer assim, louco, tem um campo de força no bagulho. Não é um campo de força que tem no bagulho. É uma camada de uma cera chamada benzopileno, que é 15 vezes mais cancerígena que cigarro. Mas tem mais. Se alguém fumar um baseado e chegar perto de vocês, bote a mão no coração do cara. Vocês vão ver que o coração bate descompassado. O nome disso é arritmia cardíaca. Ele pode ter, por exemplo, um infarte e acabar morrendo. Entre os rapazes que fumam maconha, a maconha causa uma coisa que não é muito boa. Ela causa a alteração na produção de um hormônio masculino chamado testosterona, que é o hormônio responsável pela produção de espermatozoides. O cara fica estéreo. Não é estéreo, vai fazer uma prova e tem um fone kit na frente da professora, joga no chão, bate com as perninhas, não sei, não sei, não sei, não é isso. Mas estéreo de não poder ter filhos. O cara fica sem poder ter filhos. Não tem nada a ver com o libido, com o tesão. Não, é com a esterilidade mesmo. Isso depois, passados alguns anos, três anos pelo menos, depois de parar de fumar maconha, isso volta ao normal. Outra coisa que acontece com quem fuma maconha há mais tempo é o que a gente chama de síndrome de amotivação. O que é isso? O cara fica sem vontade de trabalhar, de namorar, de estudar. Ele tem meia dúzia de palavras no vocabulário dele. É um cara muito chato para conversar. Se vocês conhecem alguém assim, você sabe. O cara vai conversar com um cara assim, pergunta, e aí, Magrão, tudo bem? Só. Como é que está a tua mãe? Aham. Foi bem na prova? Pode crer. Então tá, a gente se vê outro dia. Tchau, um abraço. É chato. É muito chato falar com um cara desse. Outra coisa que acontece com quem fuma maconha é brancos de memória. o cara tá falando e esquece o que tá falando. Bó, deu um branco. A memória é recente. Querem um exemplo disso? Ipanema FM. Quem escuta aqui, que aqui pega de vez em quando, não é? Quem escuta Ipanema FM sabe do que eu tô falando. Tem uma radialista chamada Katia Sumam, pra quem não sabe, pra quem não escuta, que essa radialista ela diz, bah, tem mais é que fumar maconha mesmo, maconha é bom, boa, legaliza, legaliza, maconha não dá nada. Essa moça, se a gente prestar atenção nela falando, marcar uma hora no rádio, enquanto ela tá falando no rádio, marca uma hora e escuta. Vocês vão ver que nessa uma hora acontece três vezes mais ou menos a seguinte coisa. Ela tá falando, ela fala mais ou menos assim, ó. Atenção, rádio ouvinte, aqui a Katia Sumam na sua Ipanema FM e agora nós, agora, e deu um branco aqui, ó, Bambam, Bambam é o descotecário dela. Bambam, rola o som aí, Bambam, enquanto eu vou tentando me lembrar. E põe, Bambam bota um som e ela volta, nem se lembra mais que tinha esquecido e dá outro branco e assim ela vai. Numa hora é três brancos dessas. Esse é um exemplo de quem fuma maconha, de brancos na memória que dá. Agora, em defesa dela, eu quero dizer pra vocês o seguinte, quando ela diz que maconha não faz mal, ela tá sendo extremamente sincera. Porque os males que a maconha faz, ela fumou um e deu um branco, sacou? panela MFM. Então, entendam essa questão. E, finalmente, gente, uma coisa que acontece com quem fuma muito maconha, muito baseado, é que o cara perde a noção de tempo e de espaço. Um minuto é muito mais que um minuto, é cinco, é dez, ele não tem noção das distâncias que tem daqui até aquela porta, lá, por exemplo. Isso é terrível se ele pega um carro pra dirigir. Ele não sabe se ele pode ultrapassar um caminhão ou não. Ele não sabe se dá tempo de atravessar uma rua ou não. Uma vez me perguntaram assim, eu duvido que tu conheça alguém que morreu por causa da maconha. E eu disse, conheço, contei a história que eu vou mandar pra vocês agora. É um amigo meu que fumava, que a gente chama de vela, que é um baseado enorme, assim, desse tamanho. Fumava as três, quatro daquelas por dia. Aí ele fumava lá com a namorada dele, dizia, rapaz, para de fumar esse negócio, tu tá ficando burro e ainda vai morrendo esse negócio. E ele dizia assim, ilo, pode crer, deixa, toma boa, né? Eu dizendo aquilo, um dia o cara pegou, fumou uma vela dessa, com a namorada, foi numa festa, pegou um ônibus e desceu na Farrapes, lá em Porto Alegre, que tem um corredor de ônibus, onde só passa ônibus, assim, né? E foi atravessar o corredor, chapadão, não olhou para os lados, veio um ônibus e, puf, deixou o cara que era um pastel mesmo, chatado no meio do troço. No outro dia eu fui no velório dele e procurei a namorada dele, não encontrava, andaria um pouco, saiu ela do meio das lápides lá, né? Cheia de fumaça, né? Em volta na cabeça, se abanando toda, com os olhos vermelhos. Aí eu disse, pá, vi a guria vir, vim na minha direção, né? Diz, bom, agora a guria vai chegar aí, vou dar os pesos para ela, mas como é que eu vou conversar com a guria? A guria chegou já para mim, bem assim, ó, o louco morreu. Aí aquilo me pegou de surpresa, né? Eu disse, pois é, né? Que tragédia, né? Bah, meu, tragédia é nada, o louco aproveitou, fumou todos os baseados que ele queria, da vida dele. Aí aquilo me deu uma, sabe? Me deu uma raiva, assim, já eu ia falando daquele gênero, pô, não, o cara morreu por causa do banano. Aí eu olhei para ela e disse assim, pois é, né? Mas se ele não tivesse fumado, aquele baseado, ele tinha visto, baita buzz, vindo na direção dele, ele não tinha criado pastel. Então, para mim, gente, é um exemplo de um cara que morreu por causa da maconha. A gente vai aproveitar que está falando da maconha e vai entender como a droga age no organismo da gente. Toda droga tem um princípio ativo. O nome do princípio ativo da maconha se chama Delta 9 Tecraído Canabinol. É um nome chato, mas a gente chama de THC. O THC é o responsável por essa bagunça toda. Vocês já escutaram falar que vai se fazer? Tênis de maconha, camisa de maconha, queijo de maconha, mas eu sempre digo assim, não adianta, às vezes, está um magrão saindo, achando assim, já pensou, louco, se tem um negócio desse, como uma camisa de maconha, estou saindo da escola com os camaradas, perguntando, e aí, vou fumar um, vamos, rasga o bolso, enrola, não adianta que não dá barato. Se não, já pensou, o cara, imagina a seguinte cena, o cara vai no shopping, vai na loja lá com a mãe, chega na loja com a mãe, magrão, muito louco, olha nos tênis, adidas, tênis de maconha, desse tamanho, os tênis, 44, e olha e diz assim para a mãe, mãe, eu vou levar esse tênis, mas filho, tu calça 38, filho, isso é 44, mas, coroa, eu vou levar esse tênis, pode crer, é, tá bom, vou te dar esse tênis, o cara leva o tênis para casa, chega em casa, se tranca no quarto, pega, tira um tênis dentro da caixa, acende o isqueiro e, mete o tênis na boca, e fica tentando fumar o tênis, não dá barato no cara, se o cara ainda usar o tênis, uns seis meses assim, sem lavar o pé, sabe, uma tonteirinha ele arranca, mas é chulé concentrado, não é nada mais do que isso, porque o THC, como eu disse, é eliminado, tá, então a gente vai aproveitar o exemplo do THC, e vai entender como a droga age no cérebro, todo mundo aqui já estudou essa questão do cérebro, mas vamos dar uma relembrada, o cérebro humano é composto de bilhões e bilhões de neurônios, existe até um papo aí agora, que os homens têm 4 bilhões de neurônios a mais que as mulheres, mas eu canso de dizer assim, que eu acho que esses 4 bilhões servem apenas para nós tentarmos conquistá-las, né, eu acho que deve ser por aí, né, um neurônio, gente, se comunica com até 250 mil outros neurônios, só que tem uma coisa, o neurônio nunca encosta no outro, então como é que eles fazem para se comunicar? fax, celular, e-mail? não, você imagina o seguinte, tem um neurônio aqui e outro aqui, quando esse quer mandar uma mensagem para esse, no meio dos dois existe um espaço, uma valeta chamado espaço sináptico, quando esse quer mandar uma mensagem para esse, ele produz um elemento químico que a gente chama de neurotransmissor, que ele joga naquele espaço, que preenche aquilo ali, e leva a mensagem quimicamente até o outro neurônio, então por exemplo, esse aqui quer dizer para o outro, e aí o magrão, tudo bem? ele faz aquele xixizinho químico ali, que leva a mensagem até o outro neurônio, e o outro neurônio recebe, entende e responde, ah, tudo bem, devolve o xixi para o cara, quando o cara fuma um baseado, o THC entra na corrente sanguínea, através dos alvéolos pulmonares, e é jogado no cérebro, e no cérebro ele vai se alojar justamente onde, desgraçado? no espaço sináptico, mudando a mensagem que o neurônio está mandando para o outro, e aí é como se houvesse um curto-circuito, então imagine o seguinte, esse aqui quer dizer para o outro, e aí tudo bem, magrão? faz aquele xixizinho que se mistura com o THC, chega tudo errado lá no outro, o outro não entende, já responde, ô rapaz, não enche meu saco, estou sem relógio, devolve uma resposta completamente errada para o cara, é um curto-circuito, e é isso gente, que ocasiona uma coisa que acontece muito, em quem fuma maconha, que sabe que é a famosa larica, a larica é parte do curto-circuito do cérebro do cara, a larica não é nada mais nada menos que o cérebro, em curto-circuito, não sabe se o cara está com fome ou não, e manda comer que nem o desesperado, a larica é a fome violenta que dá em quem fuma maconha, mas às vezes a gente escuta falar assim, tu vai queimar todos os teus neurônios, se tu continuar a fumar maconha desse jeito, e o cara acha que é bobagem, isso não é, o neurônio morreu, morreu, está acabado, não tem reposição, muitas vezes quando o neurônio produz aquele neurotransmissor, ele recolhe ele de volta para usar mais tarde, se o neurotransmissor está misturado com o THC, ele pode acabar ocasionando a morte desse neurônio, por ser um corpo estranho, por isso, se a gente fizer uma tomografia cerebral computadorizada, numa pessoa que fuma maconha, ou usa qualquer outro tipo de droga mais tempo, vai ver que ele tem brancos no cérebro. Finalmente, antes da gente passar para as perguntas, até porque a gente está se alongando, acho que um outro bom motivo para não se usar droga são as misturas que se fazem nas drogas. O negócio de traficante é grana, dinheiro. O traficante não quer certificado de qualidade, não quer o ISO 9002, não quer nada disso, o negócio dele é dinheiro. Então, para fazer mais grana, ele pega a droga que ele tem e mistura coisas para fazer mais. Por exemplo, na cocaína, que é um pó branco, se mistura reidrate, que é um reidratante para criança, aspirina, que eles esmagam, misturam. Essas lâmpadas compridas, quem já quebrou uma sabe que dentro tem um pó branco, aquele é vapor de mercúrio, é altamente tóxico. Os caras misturam isso. Pó de mármore. Pó de mármore é uma outra coisa que eles misturam, e é uma coisa que fica no pulmão do cara e não sai mais. O cara morre de insuficiência respiratória. Eu paro muito para tomar água, dou essas paradinhas, não é por sede, é estratégia, porque eu tenho dificuldade respiratória por causa do pó de mármore que eu tenho acumulado nos pulmões. E, finalmente, para quem não sabe, um dos apelidos à cocaína é brilho. E, às vezes, o cara pega, olha a cocaína na mão e diz assim, baloco, esse bagulho está brilhando de tão bom. É caco de vidro moído que tem misturado. E o cara vai cheirar aquele negócio ou, pior, vai injetar aquilo na veia. Mas tem mais, na maconha os caras misturam de tudo. Na maconha eles são muito criativos, muito mais criativos que na cocaína. Na maconha eles misturam folha seca, misturam pedaço de casca fina de árvore, orégano misturam muito. Uma vez um louco estava fumando um baseado e dizia assim, louco, isso aqui parece a pizza da minha mãe, pode crer. Mas, claro, está fumando orégano. É orégano tarado, dizia para eles. Ele disse, pô, pode crer. Até o campeão da preferência na mistura da maconha, que é o esteiro de vaca. Tem muito magrão fumando merda aí, se chapando e se achando o máximo. Mas não é, gente, porque o cara se chapam, porque a merda da vaca é o cara se chapam. Não é isso. É o efeito psicológico que tem. Vocês já escutaram falar num cigarro chamado gudã. Gudã é um cigarro. Às vezes a gente vai numa festinha, né? Tem um garoto, uma garota lá na festa. E chega na festa e olha o garotinho, a garotinha está lá no canto. O que está fazendo? O cara, estou chapado, pode crer. Estou fumando meu gudã aqui. Ah, tem 40% de maconha. Não tem maconha nenhuma. Tem várias especiarias. Cravo, canela. Um fedor, que se o cara acender um cigarro, um gudã aqui em São Lourenço, os caras lá em Pelóso vão dizer, pelo amor de Deus, acenderam um gudã lá em São Lourenço do Sul. Mas não tem maconha nenhuma. E o cara se chapa porque ele acha que está chapado, porque é o efeito psicológico. E para a gente entender, até a gente dar risada um pouco, eu vou contar para vocês uma história que vai mostrar como funciona esse efeito psicológico. Eu, uma vez, sempre que eu usava drogas, eu saía de casa. Sempre. Sempre, sempre. E uma vez eu estava morando em uma parte de hotel, que ficava ali na rua da praia, lá em Porto Alegre, perto do Zeno do Gasol. Era uma parte de hotel bonzinha, até só que tinha um problema, não tinha garagem. E eu tinha que deixar meu carro na rua. Só que toda vez que o magrão via o meu carro lá, na rua, ele subia no meu apartamento, tocava a campainha, blim, blam. Eu abria e o magrão me dizia assim, Oi, aí, louco. Não tem bagulhinho aí para nós fumar? Eu dizia, cara, não tenho. Sai fora, desinfeta. Sai daqui. Fechava a porta na cara dele. Todo dia o cara me perguntava aquilo, me fazia aquilo. Eu sei, um dia esse cara vai me pagar, vou me vingar desse cara. Aí eu fui viajar para a Taps, na volta, parei no meio do caminho, estou tranquilo ali, fazendo meu xixi e tal. Olhei para o lado, um pudim. Mas aquele pudim parecia um descoador, assim, no meio da grama, sabe não? Uma coisa impressionante. Eu primeiro fiquei em estado de choque pensando na coitada da vaca que tinha largado aquele negócio, né? Procurei uma vaquinha tísica, magrinha, assim, bastando pelo campo, né? Pensei, uma vaca, né? Não encontrei, achei, coitado da vaca, deve ter sido aí de merda. Eu acho que está toda aí, a coitadinha. E aí me dei conta. Passado esse choque inicial, né? É aí que eu vou me vingar desse cara. Aí fui lá dentro do meu carro, né? Peguei um plástico, cortei. Cheguei lá no dito cujo. Peguei um pouco do canto, que no canto estava seco. Porque no meio estava molhado. E molhado, se o cara está com as unhas meio compridas, fica embaixo das unhas, o cara tem que pegar um palitinho de dente para tirar, sabe? É horrível, não faço isso em casa, eu não recomendo. Mas no canto estava seco. Então, peguei aquele negócio seco, né? Dei uma esmurrugada, como a gente diz na linguagem de quem usa maconha, né? Uma esfregada, assim, com as mãos. Botei no saquinho plástico, botei no bolso e fui para casa. Cheguei em casa, subi. Larguei a chave em cima da mesa, todo o banheiro lavando as mãos. A campainha, bling, bling. Abri a porta. Oi, aí, louco. Tem um bagulhinho aí para nós fumar? Tem, velho. Entra aí, que hoje eu me lembrei de ti. Aí ele entrou todo faceiro, disse assim. Pau, pô, tu sim, é tribo, pô de credo, é camarada. Entrou o cara. E chegou do meu lado, assim. Eu disse para ele, toma, está aqui, ó. Aí ele olhou. O bagulho, assim, louco, vem cá e me diz uma coisa. Eu posso mais o bagulho aqui na tua paia? Aí ele disse, não, não só pode, deve. Aí, eu, aí, tá. Pegou, puxou o papelzinho dele do bolso. Quando vi, né? O papel que o cara faz a maconha. Puxou a maconha dele, a maconha entre aspas. Pegou um pouco ali, botou no papel. Começou a fechar. Pilou, né? Lambeu. Acendeu, começou a fumar. Tu quer um pega aí, louco? Eu, não, não, obrigado, eu tô parado com esse negócio, né? Eu ia dizer merda, mas não. Eu tô parado com esse negócio. Aí eu fiquei olhando pro louco, né? Fumar o bagulho. Ele disse, bom, agora ele vai se dar conta. E eu me arrivo na cabeça dele e pronto. O cara se chapou com a mela da vaca. E quanto mais ele fumava, ele dizia assim, louco, é o melhor bagulho que eu já fumei na minha vida, pode... Aí, aí eu me indignei. Aí eu me indignei. Eu me indignei porque não tem graça nenhuma o cara pegar e se vingar de alguém e o cara não saber, né? Porque a gente tá se vingando, pô. Esperei passar aquela pseudo-chapação do magrão. Quando ele começou a ficar legalzinho assim, ele me disse assim, Balô, tu vai ter que me dizer onde é que tu comprou esse bagulho, que eu vou comprar um quartinho de quilo pra mim, pode crer. Diz velho, eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te dizer onde é que é, mas eu vou te falar uma vez só e tu vê se tu entende que eu não vou repetir. Tá legal? Aí ele olhava pra mim e dizia assim, ó. Aham. Tu pega aquela estrada que vai pra TAPES e para ali no quilômetro 80, mais ou menos. Entendeu? Aham. No quilômetro 80, torne pra tua esquerda que tu vai ver uma cerca e aí num campo umas vaquinhas passando alegremente. Entendeu, louco? Aham. Tô pegando. Pode crer. Desce do carro, atravessa a faixa e te encosta na cerca. Quando uma vaca daquelas virar de costa pra ti, tu sai correndo, enterra a cara na bunda dela e faz... Se ela soltar um peito é maconha em spray. Chapa pra caramba. Não preciso dizer pra vocês, o cara nunca mais foi me encher o saco atrás de droga de porcaria nenhuma. São apenas mais alguns motivos, gente, pra gente não usar droga. A gente se divertiu, riu pra caramba aqui hoje, ninguém precisou de droga de porcaria nenhuma pra isso. É uma vida de cara limpa, é muito mais legal, é muito mais bonita. Agora vamos lá, vamos abrir pra perguntas, críticas, comentários, sugestões. Quem quiser fazer, pode fazer daí. Se alguém quiser escrever num papel e mandar pra frente por fax aí, pode mandar também. Então, à vontade. Tá? Vamos lá. Fiquem à vontade pra perguntar. Pois não. É que isso, não, é que... É bastante... É, deixa eu lhe explicar. Tem um folheto, e agora eu quero aproveitar a introdução pra falar pros pais, em específico. Tem folheto pra pais que vai ser distribuído depois, não sei se já foi distribuído, mas se alguém não recebeu, pode pegar ali na saída. É um folheto específico pras pais. Esse folheto, a gente explica coisas como essa, sinais aparentes do uso de drogas. Como é que a gente vai descobrir se um filho, um amigo ou alguém tá usando drogas? Porque muda algumas coisas. Entre elas, a fome. Não é só a pessoa comer demais, mas também comer de menos. Porque depende da droga. A maconha dá essa fome violenta, que é a larica. A cocaína faz com que a pessoa perca a fome. Então, isso é uma das coisas que se observa. A fome, se ele tá comendo demais ou de menos, se ele tá comendo em horários errados, se ele tá com os olhos vermelhos ou arregalados, por exemplo, uma série de coisas, mas que tem que ser observados em conjunto. Não é um dia, como eu sempre digo que aconteceu, até lá em Porto Alegre, seu filho chega de óculos escuros, porque usar óculos, por exemplo, pode ser. O cara tem até uma música que diz que quem não tem colírio usa óculos escuros. O cara tá fumo baseado, por exemplo, fica com os olhos vermelhos. Então, né? Mas um dia, seu filho de tardezinha tá chegando de óculos escuros em casa, a senhora olhar pra ele e dizer malanheiro, pé, 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 né? Enchei de tapa. Não é por aí. A gente tem que observar num conjunto pra ver se tem outras coisas acontecendo. Mas isso tem boas explicações aí no folheto e se a senhora ficar com alguma dúvida, a senhora pode perguntar de novo. Certo? Obrigado. Outra pergunta? Eu queria saber quanto tempo tu usava droga quando a tua mãe descobriu que tu usava? Há 14 anos. Há 14 anos. Quando ela descobriu? Quando ela descobriu. Quando ela teve certeza que eu usava há 14 anos. Dos 12 até os 26. Outra pergunta, gente. Bom, quando eu tô dizendo o nome, depois que a tua primeira cria nasceu, pra tua segunda, tu tem duas. Tem duas. Na verdade... Ela já tinha saído das drogas quando tu teve a segunda filha? Não, ainda não. Foi só depois. Na verdade, assim, sempre digo... eu acho que mudou mesmo. Porque não basta parar de usar droga, né? Você tem que mudar a tua maneira de olhar o mundo, a tua maneira de olhar as pessoas, o teu papel, né? Nessa vida toda, a tua espiritualidade, uma série de coisas que mudam. Eu acho que hoje, assim, eu me ligo muito mais a um beijo de um pai, um carinho de uma mãe, um bate-papo entre a família, né? Uma coisa simples, pode até parecer piegas, mas que, na verdade, quando tu chega num ponto, tu vê que é o que realmente vale a pena. Essa corrida desenfreada que a gente tem atrás de dinheiro, de poder, de isso, de aquilo, a gente normalmente chega no final da vida e olha pra trás e vê que tudo isso não valeu a pena. Eu acho que... esse apoio em casa? Com certeza. O papel da minha família foi fundamental, né? Principalmente, sim, da minha mãe, da minha mulher, né? Foram as duas mulheres fundamentais da minha mãe, assim, pô, largou tudo pra ficar comigo, e... Mas também de todo o resto da família, né? Foi fundamental. E hoje, eu acho que eu sempre digo assim, ó, hoje eu tenho uma coisa que é fantástica, eu sou uma pessoa que usou drogas e entende. Eu posso olhar na cara de cada um de vocês e não sentir vergonha. Eu chego em casa, olho as minhas filhas nos olhos e não sinto vergonha de mim mesmo. e isso, isso não tem preço no mundo do pai. Legal? Obrigado. Obrigado. Vamos lá, gente, mais perguntas. Vamos lá. Vai. O que que deu ao quando você comece a usar drogas? Eu acho que foi a falta de informação e também a falta de personalidade que eu comecei a usar drogas. Porque o cara ofereceu e eu podia ter dito não, mas não soube dizer não, foi falta de personalidade e falta de informação. Porque o cara me convidou, vamos fumar um baseado? Eu disse, vamos, mas nem sabia que baseado era maconha. Não sabia, para mim baseado era uma marca de cigarro. Quando o cara, era muito imbecil, muito imbecil, aí, quando o cara puxou aquele negócio ali, eu disse assim, nossa senhora, o que que é isso aí? Maconha. Aí eu olhei e disse assim, nossa, mas espera aí, isso aí não está em bala, isso é para fumar. Aí eu, bom, mas já que não está em bala e que é para fumar, vai ver que o resto também a minha mãe estava errada. E fui. E comecei a fumar por causa da... Foi a falta de personalidade, falta de informação. Por isso que a informação é fundamental. E eu deixo só fazer um alerta para os pais aqui. A gente tem que conversar sobre drogas com os filhos. Não adianta a gente ficar pensando assim, ah, mas se a gente conversar, será que não vai despertar a atenção deles para o assunto, para o problema e eles não vão acabar usando por causa disso? O que que a gente fez até agora? Calou sobre o problema. A gente não falou nada. Resolveu jogar o assunto para baixo do tapete. Resolveu? A resposta? Está na rua. Está em torno da gente. Não adiantou nada. Temos que enfrentar de peito aberto, mas temos que primeiro nos informar. Não adianta chegar e dizer para o filho, filho, tu não deve cheirar maconha, viu? Aí não adianta. O cara vai olhar e vai dizer, pá, não, deixa eu cheirar, velho. Não dá nada. Aí não dá. A gente tem que se orientar, tem que se informar para saber o que vai dizer para os filhos. E temos que começar a fazer parte da vida dos nossos filhos. Temos que começar a fazer parte. Dá meia hora por dia para eles? Não custa. Para a gente não chegar depois e dizer, pô, meu filho está um moço e eu não vi crescer. Minha filha está um moço e eu não vi crescer. A gente precisa resgatar algumas coisas, como lealdade, como fraternidade, como carinho, como afeto que estão perdidos por aí. É claro que a gente está num mundo difícil, está um mercado de trabalho competitivo, mas a gente tem que resgatar essas coisas por aí. E principalmente, gente, um apelo. O pai, um pai e uma mãe hoje em dia muitas vezes colocam um filho, uma filha, numa escola e acham que a escola tem a obrigação de educar os filhos. Quem tem a obrigação de educar e de dar limite para um filho, para uma filha, para uma criança, para um adolescente é um pai e uma mãe e ninguém mais, só. Vamos começar a fazer parte disso, a fazer a nossa parte. Bom, vamos começar essa rodada. Não, a minha esposa não era usuária de drogas. Aliás, ela entrou muito de gaiato. Não, no início ela não sabia. Depois que ela começou, não tinha como, não percebi aí que ela se deu conta. Foi uma pessoa que foi maravilhosa e hoje a gente está há quatro anos, graças a Deus, com a luz de mel. É uma pessoa fantástica. Obrigado. Pois é. Bom, gente, tem uma rodada boa, a gente está vendo que o pessoal realmente vai aproveitar bastante e está se interessando pelo assunto. Um rapaz outro dia disse-me que ele e seus amigos passaram a usar maconha por não ter o que fazer a nível de diversão para superar a rotina da falta do lazer. Sem ter onde ir, sem dinheiro para ir nas poucas opções oferecidas, passaram a reunir-se na praia à noite para fumar. Isso é uma coisa que a gente falou hoje, detalhes ainda, que a gente colocou e que a gente pediu para que todas as pessoas que estivessem ali presentes se esforçassem nisso. Opções. Nós temos que dar opções para os nossos jovens. Se eles não tiverem horizontes, se eles não tiverem outras coisas para fazer, realmente a droga pode acabar entrando por esse nicho, por essa fresta que fica aberta. O esporte é uma coisa que afasta muito o jovem da droga. cultura, por exemplo, oficinas de teatro, oficinas de artes plásticas, internet, mas, enfim, vamos ocupar os nossos jovens. Vamos dar coisas saudáveis para eles. Isso, com certeza, o município é importantíssimo e as coisas vão começar a ser feitas, com certeza. tem uma pergunta aqui que a gente não entendeu bem, mas nós vamos tentar te repassar. Deve ser assim. Quando os amigos ameaçam e até batem para ele não sair da turma, deve ser quando ameaçam se ele não quer usar, não é? É. Olha, eu não sei se foi uma mãe ou um pai ou alguém fez essa... não sei quem fez essa pergunta, mas isso é muito raro de acontecer. o que normalmente acontece é que o usuário de drogas faz, diz isso para não parar de usar. Eu cansei de dizer para minha mãe, eu não posso parar porque se eu parar me matam. O que me matavam? Não era capaz de estar cheio de gente entrando num troço cada dia, infelizmente, ainda é assim. Acho que os caras vão perder um, vai... Mas era eu que inventava isso para não parar. De mais a mais se isso está acontecendo, é simples. Mudem de turma. Se está acontecendo com um garoto ou uma garota, mudem de turma. Claro, é óbvio, é simples. O cara que vai parar e desdra a droga, ele tem que mudar os amigos, ele não pode, não pode continuar saindo com os mesmos caras que ele saía antes. E eu sobre isso, eu sempre tenho uma história que eu conto que era de um amigo meu, na época que eu bebia, eu e ele tomamos um porro, uma noite, uma madrugada, e tem um barzinho perto da casa do meu pai e da minha mãe ali na... em Porto Alegre, que fica na esquina da Oto com a Camacô e nós quatro horas da manhã metendo bala no boteco lá, bêbado. E aí o cara começou a chorar e eu comecei a chorar junto, porque bêbado sabe como é que é, não pode ver o outro bêbado chorando. E o que foi? Ah, minha segunda mulher me guampeou. Ah, chorava junto com o cara, né? O cara, ah, aí eu disse para ele, pois é. Aí, daí um pouco, ele disse assim, a minha primeira mulher já tinha me guampeado, ah, chorava. Eu disse, nossa, mas tu já é guampeu de carteirinha, ah, chorava com o cara, né? Aí, eu disse assim, mas vem cá, onde é que tu conheceu a tua primeira mulher, rapaz? Ah, conheci a minha primeira mulher num prostíbulo. Claro que ele não disse prostíbulo, ele disse puteiro, mas não vou falar puteiro aqui, fica chato, mas então vou dizer que ele falou prostíbulo. Ah, conheci a minha primeira mulher num prostíbulo. Ah, e a segunda? foi num prostíbulo também. Ah, mas sua casa é com isso? Sua casa é com mulher assim, meu, mas quem tu quer? Né? É a mesma coisa, pô, é igualzinho, é igualzinho. O cara quer parar de usar droga, quer sair com os mesmos, o cara, não dá, não dá, vai fazer carteirinha também, né? Tem que mudar a turma, tem que mudar a turma. E não tem esse papo de dizer que, ah, não tem, não existe, claro que existe, né? Com certeza, essa galera toda que está aqui hoje é a maior prova disso. Calma, a gente tem mais ou menos mais de 20 perguntas. Vamos lá. Qual é a reação de quem usa drogas que está presente no momento desta palestra? Qual é a reação de quem usa drogas que está presente no momento desta palestra? Olha, são as mais versos possíveis. Agora, eu posso dizer uma coisa, ninguém sai de um bate-papo desse, isso a gente fez de uma pesquisa científica e medimos isso sem repensar, com certeza. Porque é a realidade, gente. O cara pode até se defender e isso e aquilo que quer, isso e aquilo, sabe? Mas contra fatos, contra argumentos, a pessoa não tem. Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que dar uma chance, sabe para quê? é para a gente mesmo, para a vida da gente. Ninguém que usa droga vive, quem usa droga é escravo, quem usa droga vegeta, ele não vê o mundo, ele não vê as coisas acontecer, ele é alguém que foi largado num barco e está à deriva no rio e não controla mais a vida dele. Pense nisso, é por aí, vale a pena mesmo, não é fácil, mas se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, tantos outros conseguiram, eu não sou melhor que ninguém, eu tenho muito mais efeito e muito mais problemas, mas acho que eu aprendi a conhecer meus limites e consegui, qualquer um consegue. Quando eu li o livro Cristiane S., ela falava que quando ela tentou parar, não conseguiu por causa do efeito cabra ou bode e que é um efeito horrível, fala sobre as alucinações deste efeito. Isso aí, na verdade, foi a síndrome de abstinência da heroína, isso é típico da heroína, mas também de outras drogas como o álcool, né, mas o pior da heroína é o seguinte, uma pessoa que é usuária de heroína durante muito tempo, ela não pode parar abruptamente, heroína, estou falando, heroína, heroína, não pode parar abruptamente de tomar a droga, morre por parada cardiorrespiratória, era internada em clínicas, isso é uma droga que infelizmente está começando a entrar aqui no Brasil, porque é uma droga que não existia aqui, ela era fabricada naquela região do Laos, e hoje modificaram geneticamente a planta da papola e ela já começa a ser cultivada agora na América Central também, então por isso está entrando com força aqui no Brasil, mas em clínicas dos Estados Unidos e da Europa onde tem muito heroinômanos desde há tempos atrás, os caras têm que dar doses cada vez menores da heroína até a pessoa parar de ter a síndrome de abstinência que podia morrer por causa disso, é mais ou menos aquela síndrome de abstinência que tem o usuário do álcool, que quando acorda todo dia de manhã, quando o cara bebe demais, sempre, todos os dias, o cara acorda assim, batendo pandeiro, isso é síndrome de abstinência do álcool, é o organismo pedindo mais bebida. Chegaste ao ponto de pensar em te matar? Várias vezes, várias vezes aconteceu isso, na verdade, quem usa droga está sempre pensando no suicídio, usar droga já é um ato contra a própria vida. Quem usa mais droga, o pobre ou o rico? Não, não existe isso, na verdade, o que existe é a mudança de uma droga, deixa de ser o álcool e a maconha, passa a ser a cocaína e o crack, muda da cachaça para o uísque, mas não existe nenhuma diferença percentual nos índices de pesquisa. se eu quero saber se as drogas interferem no sexo, quais os males causados? Com certeza, além do que eu falei da maconha, a pessoa chega num ponto de uso de droga que ela só se liga na droga, não quer saber de mais nada, o negócio dela é fumar um, é cheirar, ou é beber, e ela não está nem aí, para nada, e acaba não tendo mais vida sexual ativa nenhuma. São três perguntas em uma só. O que é overdose, o que é LSD e o que é chá de cogumelos? Overdose é quando a gente absorve mais droga do que o organismo pode, quando a gente consome mais droga do que o organismo pode absorver, metabolizar, ou seja, ele entra em parafuso porque não tem como eliminar aquilo e acaba tendo uma parada cardiorespiratória, mais ou menos como uma pessoa que tem um ataque epilético. LSD é a sigla em alemão para ácido lisérgico, que é um ácido que foi descoberto acidentalmente na Alemanha, nos laboratórios da Bayer, em 1946. É um alucinógeno poderosíssimo, produz alucinações terríveis na pessoa e ocasiona muitas mortes porque o cara acha que é um passarinho que pode voar ou então acha que o corpo está sendo comido por bicho e começa a cortar partes do corpo e coisas desse tipo. Ou tem uma alucinação terrível e acaba tendo um enfarte cardíaco. E a última era... O que é chá de cogumelo? chá de cogumelo? Chá de cogumelo é um chá, chá mesmo, feito com cogumelo que são catados aí, que pode ter males terríveis. Eles são alucinógenos, mas acontece que são pouquíssimos cogumelos que têm esse efeito. A maioria são venenosos ou tem outros efeitos terríveis. Rapidinho, vou contar uma história. Uma vez, eu estava em um sítio e chegou um magrão todo metido, maluco, vou fazer um chá, vou catar uns cogumelos. Aí pegou uma cesta e foi catar cogumelo. Quando ele voltou, aquela cesta cheia de cogumelo, eu dei uma olhada lá dentro e vi o que ia acontecer com o cara. Mas aí eu tirei os cogumelos só venenosos para ele não morrer e não me estragar o fim de semana. E deixei o resto ali que eu sabia o que ia acontecer com o louco. Aí ele foi lá na cozinha, eu sentei na cozinha, disse, aí magrão, bap, louco, pode crer, eu estou fazendo um chá aqui, vai me dar o maior chá na cabeça. E aí tirou um pouco daquele negócio fez o chá, tirou o chá, botou um pouco num copo assim e pão, tomou, né? Aí, agora eu vou esperar o Tiara. E ficou de pé na minha frente, assim, olhando para ele. Daí um pouco, o magrão começou assim, Tá vindo o Tiara, magrão? Tá. Na cabeça? Não, na barriga. Três dias com diarreia. Se esvaiu em medo, cara. Então é um outro perigo, né, que tem para quem acaba entrando nessa. Quando o cara é viciado, que caminho tomar quando quer parar? Primeira coisa, força de vontade, tá? Força de vontade é fundamental nisso. Abra o jogo com a família, peça ajuda, tá? É necessário. O papel da família é fundamental nesse processo. E siga em frente, aprenda com seus erros, tá? Mude os seus hábitos, pare de sair com as amizades, pare de ir nos locais que ir, né? Começa a se dar bem com gente que é de cara, né? É por aí. Dá certo. Vai em frente que dá certo. Fazem quatro anos que tu paraste. Entre esses quatro anos, tu não teve alguma recaída ou uma vontade louca de usar de novo? Parabéns por ter superado essa droga. Obrigado. Recaída, não. Mas vontade é uma coisa que dá. É uma coisa que no início dava muito mais. Três, quatro vezes por dia, hoje me dá uma vez a cada seis, a cada oito meses. Mas eu descobri que vontade é uma coisa que dá e passa, né? Que ela vai passar que eu tenho que esperar isso passar. Eu simplesmente me concentro no que é a minha vida hoje, no que eu estou fazendo, na mudança, tudo isso, né? E nesse trabalho aí que a gente faz, que é o ideal, que é muito legal, essa energia, essa troca de energia que a gente tem com vocês, que a gente sai daqui também, põe energizado sempre. E não é fácil. Às vezes são duas, três, quatro palhaças num dia. Todos os dias isso. A gente correndo todo o país, sabe? É dose para leão, né? Mas é muito legal. Vale a pena mesmo. Cada um de vocês faz. Vale a pena isso. Quais os tipos de drogas que usaste? Vários tipos, né? Mas eu quero citar só as que eu acho piores, né? Que foi o álcool, a cocaína, e eu acho que foram as duas, realmente essas duas, foram as piores, as piores drogas, assim, que eu usei. Qual o sintoma que o ex-drogado apresenta quando sente a falta da coca? normalmente ele começa a tremer, né? Vou lá, pela vontade de usar droga, ele sente uma, normalmente, um gosto muito sério na boca, o gosto da cocaína, impressionante, o gosto da cocaína vem, e ele começa a, né, ter, ter tiques, por exemplo, eu fungava muito. Eu, no início, nem podia fazer palestra, porque se eu fosse fazer palestra, eu ia ficar falando, vou ser desse jeito, assim, né, então nem dava para fazer palestra, fungava para caramba e era terrível. Mas isso vai passando com o tempo, né, é, precisa entender que as coisas vão acontecendo. Qual é o efeito do Goudin sendo fumado em excesso? Nenhuma, a não ser que ele tenha muito mais alcatrão e nicotina, né, que a maioria dos cigarros, né, para ter uma ideia, o Goudin tem mais, tem 15 vezes mais alcatrão, se eu não me engano, do que os cigarros comuns. E vai causar, claro, né, muito mais probabilidade de causar um câncer, uma fisioma pulmonar, um problema cardíaco por o trepimento das artérias. Como era seu relacionamento com a família quando usou drogas e como esta reagiu ao saber? Bom, a minha família foi maravilhosa, como eu disse, foi sensacional, né, no meu processo de recuperação. E antes desse período era muito problemático, a gente brigava muito, né, eu era muito rebelde, eu era, às vezes, agressivo, mas, hoje em dia, graças a Deus, as coisas são bem, bem diferentes. Qual foi o tempo de recuperação se tivesses muitas recaídas? Tu já conseguiste tirar alguém da droga? Relata um trabalho nesse sentido. Essa primeira, a gente já respondeu, e a segunda, só vou contar uma coisa que aconteceu em Gramado, acho que foi semana passada que eu estive lá, não me lembro, se foi semana passada, ou se foi outra, mas eu estava fazendo uma palestra e um rapaz pediu para falar do grupo de DNA e falou e disse uma coisa que me emocionou muito, que ele disse que ele era um dependente em abstinência e que ele começou a caminhada para a recuperação dele há dois anos atrás quando ele viu uma palestra minha em Gramado, né, e que aí ele chegou em casa, conversou com a família, abriu para a família que ele usava droga, que ele queria ajuda e hoje faz um ano e quatro meses que ele está de cara limpo e aí ele me abraçou, me agradeceu e isso foi emocionante, fez valer a pena, né, isso foi apenas uma das coisas que chegaram a gente, chega todos os dias, chega muitas cartas, para vocês terem uma ideia, a gente recebe cerca de 180 cartas por semana, de pessoas que a gente ajuda aí por todo o país e desse trabalho que não sou só eu, uma grande equipe que faz tudo isso e cerca também de 60 e-mails, né, essa correspondência para o computador por dia também dos acessos que tem na nossa web page, sempre tendo relatos desse tipo, é maravilhoso. Qual a sua opinião sobre a banda Planeta Maconha? Planet Ramp, é só vocês escutarem a letra dos caras e a melodia dos caras, se alguém acha que aquilo é música de boa qualidade, por favor, né, nem pensar, o Planet Ramp está explorando, não tem nada contra eles, eu acho assim, os caras viram um nicho de mercado, talvez se eles fizessem música de outro tipo, eles não iam chegar a lugar nenhum, então a deles, eu acho que se alguém tivesse sido punido por essa história, é a gravadora com uma pesada multa, mexe no bolso deles que a coisa funciona. Agora, Planet Ramp, escutem a batida dos caras, que é uma porcaria, uma música, porcaria mesmo, a letra é muito ruim, né, a não ser pelo fato que os caras, né, lutam pela legalização da maconha, se não fosse isso, eles não faziam sucesso, olha, nem em Botequim, vou ter certeza. Quem te levou para a clínica e por que tua família não tentou te tirar de lá? Eu fui de bíblia espontânea vontade e a família, ela fica nas mãos dessas pessoas e não entendam, não sabem que tudo isso vai acontecer lá dentro, né, é preciso entender isso, realmente não está informada sobre o que está acontecendo lá. É verdade que a maconha dá outro orgasmo? Bah, eu não sei, mas quem escreveu isso aí me avisa, porque essa é nova, essa eu já, olha, já fumei alguns bocados, assim, outras, vi outras pessoas, o que deve estar acontecendo aí é o seguinte, o cara quando fala é porque é uma troca do orgasmo pela droga, né, o cara para de ter relação sexual, e começa só a usar droga e o cara diz, ah, que é a mesma coisa que o orgasmo, não, não é, é porque o cara não transa mais, então para ele qualquer prazer é um orgasmo, pô. Tu achas que a música rock influencia no modo da pessoa que usa drogas? Não, não acho, eu adoro rock e eu, nessa, eu continuo gostando sem usar, tem amigos que nunca usaram droga nenhuma e adoram rock, eu acho que não, acho que não, não modificam. Tenho dois filhos que são drogados, quando descobri não levei choque nenhum, só que resolvi fumar para ver qual seria a reação, só que eu dormi ao invés de ficar ligadona, que nem eles, nem sempre as reações são as mesmas. nós não nascemos numa linha de produção, cada um de nós tem um metabolismo diferente dos outros, então reage diferentemente aos meus estímulos, essa diversificação que faz da sociedade ser tão belíssima, tão abrangente, dessa maneira. Só que esse é um tipo de coisa que eu não recomendo para ninguém, curiosidade sobre o negócio a gente mata com informação, eu sempre sinto o seguinte, vocês já não tiveram curiosidade de saber como é que era um passarinho voando? Olhar para o céu, deve ser legal voar com nenhum passarinho, mas quem é que fez o ridículo de subir em cima do telhado da casa e começar a bater os bracinhos e se jogar lá de cima? Ninguém, por quê? Porque vocês sabiam que vocês iam se arrebentar lá embaixo, vocês tinham essa informação, usar droga é a mesma coisa, é por aí. Já vistes o filme Amarga Ilusão? O que achaste? Não, não vi esse filme, infelizmente, está difícil de ter tempo. Que nome você daria aquela coisa que um drogado iniciante sente quando um amigo lhe oferece um baseado, o medo e a vontade misturando no sentido só? Eu, que nome que eu daria? Eu daria... é o nome de dúvida. E essa dúvida, gente, é por informação de novo. O cara bem informado que sabe o que vai acontecer, que sabe o que acontece com quem usa droga, não entra nessa. E, às vezes, não basta o cara só se informar. Sabe o que faz? Se alguém tem alguma dúvida, se persistir algum tipo de dúvida, vá visitar uma fazenda de recuperação de dependente. Vá ver gente que destroçou a sua vida. Vá escutar o que eles têm para dizer. Vá. Escutar a palavra dos amigos que se foram, dos amigos que morreram. É terrível. Tem perguntas até engraçadas, mas fizeram, nós vamos fazer. Vamos lá, vamos lá. Por que quando o viciado está falando com o outro sobre a cocaína, surge a vontade de defecar? É uma dor de barriga violenta que dá, né? Em quem usa droga. Isso tem a ver com essa questão intestinal. É o organismo reagindo, é uma espécie de sino de abstinência da droga. O organismo reage e como a cocaína age muito nessa região, dá essa vontade do cara pegar e ir no banheiro. É uma dor de barriga violenta que dá. É a mesma coisa que o cara que usa a cocaína, ele não pode ficar com o estômago vazio. Se ele fica com o estômago vazio, ele tem a lembrança física da droga. É o mesmo motivo. Por quê? Porque quando ele usa a cocaína, ele não come. Então, quando ele não come, ele se lembra da cocaína. Uma coisa leva a outra. Gizinho, um velho amigo meu já. O que é merla? Merla é uma mistura que tem do que sobra da pasta base da cocaína com a maconha. Eles misturam, não necessariamente rachixe, mas é uma mistureba que eles fazem do que resta da produção da pasta da cocaína com a maconha e fumam isso. É uma droga devastadora. O grau de destruição dela só é comparável ao do crack. Quebrantava aí. Eu gostaria de saber o que acontece no momento que você está usando a droga. No momento, depende do tipo de droga que a gente usa, mas uma coisa que acontecia comigo sempre era a mesma coisa. uma vergonha muito grande por estar usando aquilo e ao mesmo tempo sentindo que eu cada vez tinha mais necessidade de usar aquilo. E sempre o que acontecia depois era uma depressão muito grande. E aí, para sair dessa depressão, se busca droga de novo e aí que o vício começa, que a dependência começa. Legal? Valeu. Quantos anos de tratamento um ex-viciado necessita para sair definitivamente das drogas? Não existe saída definitiva. Não existe cura. Ninguém está curado. Eu sou um usuário em abstinência. Ah, isso significa que você vai voltar a usar? Não. Significa que eu sou um usuário em abstinência e só. É preciso compreender, gente, que a pessoa... Eu vou explicar como o Alcoólicos Anônimos explica. A dependência é como uma vela. Se a gente acende a vela e essa vela começa a queimar e a gente apaga a vela no meio, se a gente acender a vela de novo, a vela começa a queimar do meio para adiante e não começa do início. A dependência é assim. Uma vez eu parei um ano de beber. Aí eu disse, vou tomar uma cerveja e tal e tudo e vai na boa. E tomei uma cerveja e dali a uma semana estava tomando um litro de uísque de novo todos os dias. Quer dizer, voltei ao estágio onde eu tinha parado. Não existe cura para isso. Existe abstinência. Um dia de cada vez e devagar você chega lá. Qual é o sintoma do crack? Que tipo de alucinações o drogado tem? Quero te parabenizar por ter parado e estar ajudando outras pessoas. Obrigado. O crack é uma droga que é um excitante do sistema nervoso central e é uma droga violenta. Ela é como se desse um choque elétrico de milhares e milhares de volts em uma pessoa. É uma droga que o cara está extremamente dependente na primeira ou na segunda vez que usa. Extremamente dependente. Por quê? Ninguém sabe explicar ainda isso. O crack, para quem não sabe, é um derivado da cocaína. A cocaína é misturada com o bicarbonato de sódio de uma maneira lá que se faz, que claro, a gente não vai falar aqui, ninguém vai dar receita de droga e se transforma em uma pedra e essa pedra é fumada. O cara pipa essa pedra. Para vocês terem uma ideia, dificilmente um usuário de crack usa crack por mais de dois anos. Por quê? Joa? Não. Morre. O tempo de vida de um usuário de crack é mais ou menos um ano e meio. Eu tive um amigo que usou o crack numa sexta-feira, na segunda-feira ele estava usando, fumou uma pedra na sexta, na segunda-feira ele estava fumando já cerca de 20 pedras por noite para sustentar. Seis meses depois ele morreu. Foi terrível. Pois não. Tem umas perguntas aqui do êxtase e eu vou... Queria te pedir depois para a gente ir encaminhando porque eu já estou ficando um pouco já sem gosto. Mas aí as perguntas que quiserem ser feitas podem ser feitas não só para o nosso telefone que tem aí, mas também para o nosso e-mail do projeto que tem na nossa página na internet vocês têm aí o endereço. Quem quiser qualquer dúvida é só ligar para a gente. Mas sobre o êxtase e o êxtase é uma droga que está na moda infelizmente agora. O êxtase é uma pílula alucinógena que dura, chega a durar 24 horas, 36 horas uma pessoa. Um comprimido de êxtase é caríssimo, está R$ 50, e a pessoa usa aquilo e fica extremamente alucinado, fica extremamente rápido, ligeiro. É usado muito pelos dancers nos clubes para se dançar e tudo. É uma droga que é fácil de identificar porque a língua fica azul da pessoa que usa e a pessoa morre muitas vezes de desidratação ou problemas cardíacos decorrente do uso da droga ou ainda tem convulsões e tem derrames cerebrais pelos efeitos que ela tem no córtex cerebral. Obrigado. Gostaria de saber se o doce pode substituir a droga. Se comendo doce ajuda a substituir. Encher a barriga ajuda bastante, principalmente no caso por exemplo da cocaína, porque a gente não pode ficar com fome. É um paliativo, sempre há uma maneira, cada um vai descobrir a sua melhor maneira de parar de usar a droga. Bom, gente, eu quero primeiro, antes de nós encerrar, eu gostaria de entregar essas flores aqui para uma pessoa que foi muito especial na minha vida, que é uma pessoa que é daqui, da cidade de vocês, sem ela, eu não estaria vivo, que é a minha mãe, que se ela alargar essa máquina, queria dar um abraço aos outros filhos para me ajudar, me ajudando a nascer de novo. Então, é ela. boa noite a todos vocês, eu não quero sair daqui sem dizer da minha felicidade de vir na minha terra pela segunda vez acompanhando o calco, e dizer para vocês que se Deus colocou no nosso caminho passar tudo que a gente passou, foi para que hoje ele viesse aqui e caminhasse por todo o Brasil e fosse conhecido já até fora dele para fazer o que o caos está fazendo. Se Deus nos deu essa missão, valeu a pena o que a gente passou. e a gente quer continuar nessa caminhada fazendo a prevenção com as crianças e continuando esse esclarecimento aos jovens, procurando tirar todos aqueles que estão na droga deste caminho. E quero dizer mais, que vale a pena. Façam por um amigo, façam por um filho, porque vale a pena. São pessoas doentes que precisam ser tratadas. Não são marginais e não são bandidos. A diferença é que existem marginais e bandidos que fazem o uso da droga para cometer os seus crimes. Os nossos filhos merecem o nosso carinho e o nosso apoio e a nossa perseverança para que eles consigam deixar a droga. Aplausos Quero agradecer aquilo que a gente pode fazer pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho, pelo nosso irmão, pelo nosso filho e pela nossa família. Obrigada, Alcal, por estar aqui mais uma vez. Aplausos Aplausos Aplausos